Elisa, o que você tá fazendo? Você provavelmente caiu aqui hoje porque você sonha em ter uma mente brilhante. Então, vamos combinar? Pode aposentar o paninho. Bienvenue à L'Incroyable Univers avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou a criadora do Avec Elisa. E hoje você vai descobrir tudo o que você precisa e por que você precisa ter uma mente brilhante. Pra você finalmente fazer a sua mente brilhar, você precisa se lançar na aventura de ser bilíngue. É comprovado que não são apenas portas profissionais que vão se abrir pra você quando você realmente se tornar bilíngue. Mas também você vai finalmente poder estampar aquele sorriso na cara que diversas coisas vão acontecer. Você quer ver? Hoje a gente vai falar sobre quatro coisas que acontecem quando você é bilíngue. A primeira coisa é que você turbina a sua memória. Sabe como? O fato do seu cérebro operar em duas línguas faz com que ele tenha muito mais aptidão pra lembrar das coisas. Seja das coisas dessas duas línguas ou de outras coisas da sua vida também. A segunda coisa é que você melhora demais a sua capacidade de decisão. Então, em momentos difíceis da sua vida em que você tem que tomar uma decisão, como o seu cérebro também tá acostumado a ficar resolvendo em que língua você tá falando, como que se falam as coisas, etc., você consegue muito mais facilmente tomar as decisões do seu dia a dia. Terceiro ponto é você ser um grande multitarefas. Como assim? Justamente como o seu cérebro tá acostumado a operar em várias línguas e é passar de uma língua pra outra com tranquilidade, você consegue efetuar várias tarefas ao mesmo tempo. Ou seja, que você fica muito mais eficiente pra qualquer coisa que você queira fazer na vida. E agora, o quarto ponto, que eu acho realmente que é um dos pontos mais legais, é que o fato de você ser bilingue permite que você conheça muito mais gente e muito mais culturas. E isso é o que realmente, pelo menos pra mim, faz eu ficar com um sorriso estampado no rosto. E você? Então agora me conte aqui nos comentários. Você já é bilingue? Ou está a caminho de se tornar bilingue? Quais são as portas que vão se abrir ou que já se abriram pra você graças ao fato de falar perfeitamente francês e português? Olha lá, esse vídeo é dedicado a Costa Passos, que já está fazendo a sua mente brilhar em todo esplendor em cada comentário que deixa aqui no YouTube. Nossa, por que eu tô presa? Você vai descobrir no próximo vídeo. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!